Vamos a ver se nos entendemos. Antes de se rirem de mim, riam no meu. Antes de saberem de mim, sei eu. Antes de faturarem à minha custa, tento faturar eu. Começou por avisar Cláudio Ramos, esta segunda-feira, dia 1 de abril. Ao ver uma caricatura em que aparece como o cão de Cristina Ferreira, o apresentador decidiu pôr tudo em pratos lindos e disse que só não gostou que o senta-se no chão. A nova gente falou com os autores deste desenho que se tornou viral. Paulo e Jorge são os autores deste projeto, que se inspiram em notícias, conversas no trabalho e situações caricatas. No Instagram, com o nome Feio Raiz, apresentam-se como uma designer e um programador numa relação artística. Ela desenha, ele escreve e ambos afirmam que a caricatura de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não era de todo um ataque. Descreve-se como uma designer e um programador numa relação artística. Como é que começou este projeto? O Feio Raiz começou apenas como uma brincadeira. Somos colegas do trabalho e é comum fazermos ilustrações de outros colaboradores. Para estas ilustrações chegarem a todos os colegas, ao mesmo tempo resolvemos criar uma conta no Instagram. Quando é que tudo começou? Onde vão buscar a inspiração? A conta no Instagram começou há aproximadamente um ano. A inspiração surge por notícias, conversas no trabalho e situações caricatas da atualidade. Conseguiu virar a ilustração para um ataque pessoal. Uma das vossas caricaturas tornou-se viral e teve uma reação do Cláudio Ramos. Estavam à espera. O que acharam desta resposta? Não estávamos à espera de uma reação do Cláudio. Até porque foi um elemento colocado à última hora, a ilustração foi para a Cristina Ferreira. Achámos piada à partilha dele? Conseguiu virar a ilustração para um ataque pessoal por ser desenhado como cão. Mas, não era de todo um ataque até porque adoramos cães. O João, bailarinho do Conan, já tinha sido ilustrado como um dafanhoto. Foi a primeira reação a nível nacional. Sim. Estamos habituados a reações dos nossos colegas e conhecidos e até agora consideramos que cerca de metade costumam ser positivas. Mas é bom haver reações e críticas. O nosso entusiasmo é alimentado por elas. Qual a mensagem que queriam transmitir com a caricatura? A mensagem é a que foi publicada na imagem. Brincámos com o facto de a Cristina trabalhar em casa e, como o Cláudio é uma presença habitual no programa, foi um elemento adicional. Achámos que merecia uma só dele e, como ele tanto queria, sentado num confortável sofá. Até hoje, qual a caricatura com mais reações? Quais são as vossas figuras públicas preferidas de desenhar? A da Cristina com o Cláudio. Gostamos de desenhar figuras públicas que tenham sido alvo de uma notícia caricata. Por exemplo, o António Costa usou um argumento da cor de pele e nós decidimos representá-lo como um SMU-RF. Legenda por Sônia Ruberti